Oi pra você, não me conhece, eu sou Perua Reis Oi gente, eu vou, eu vou, eu vou ir na floresta com os palhaços e com os cachorros Epa, oi, olha quem tá aqui Já estão aqui se adaptando na casa nova, estão gostando? Gente, mais um tempinho que nós estamos na casa nova já E hoje é dia de explorar a floresta que a gente tem aqui na nossa casa Eu esperei esse dia durante o dia, palhaço, porque a noite dá muito medo Dá muito medo, eu sei que vocês também são muito medrosos Então a gente vai ver como é que é lá durante o dia Porque se der coragem, a gente volta à noite, tá bom? A gente, opa, a gente colocou aqui dois cães guias pra nós O Johnny e a LOL, que vão ser os nossos defensores Vai dar merda isso E já tá enrolando o palhaço bonzinho, ó Cuidado, palhaço bonzinho Vamos lá então? Pega um cachorro Ah, segura o Johnny Segura o Johnny Bom, pelo que a gente vê por aqui, ó Tem pé de banana Tá dando certo a bota aí, filha? Palhaçinha, tem muito pé de fruta aqui, viu? Cuidado os formigueiros, viu gente? Olhem pro chão, tem formigueiros Cuidado Gente, pé de banana Tá bom Ai gente, tô com medo Ai que susto, o que é isso? É o homem, mãe Ah, então tá bom Vamos pra lá Aqui tem pé de abacate, gente Olha aqui, isso é um abacate, palhaçinha? É isso o Johnny É um abacate Olha aqui, vamos colocar todas as frutas aqui que tem Pé de abacate e pé de figo Ai que medo Que cagão Se vocês forem reconhecendo alguma fruta, vocês me falam Gente, nunca chegamos tão longe Cuidado, palhaço malvado Johnny, desenrola daí, Johnny Você tem que ser o guia, Johnny Vai na frente Gente, cuidado com os bichos, hein? Gente, aqui é muito, é muito assustador essa parte É mentira Pé de jabuticaba Que gostoso Você gostou, né palhaçinho? É, tem que esperar nascer Quando tá verdinha assim, não pode comer Verdade, ela vai ficar pretinha Vamos lá, gente Vamos seguindo Tô falando pra vocês, gente Que é muito grande aqui essa floresta Realmente Mas eles estão com bastante coragem Tô gostando de ver, viu? Então já descobrimos pé de abacate Pé de figo Pé de jabuticaba Pé de banana Vamos indo, Pérola Cuidado dos galhos Vai Palhaço malvado, você tá preso? Meu Deus, gente Palhaço malvado ficou preso, gente Calma aí Que eu já volto Eu já volto Mas isso aqui, pô Mas isso aqui, pô Olha ele Palhaço malzinho Salva ele, palhaço malzinho Como que você se prendeu aí, palhaço malvado? Tem que tomar cuidado Ave Maria Johnny Cuidado Gente, a palhacinha é mais corajosa Nossa É que também, né, gente? Ela vivia no hospital abandonado Então ela já tá acostumada com esses perigos Olha Quê? Não Deixa eu ver Tá sujo, filha Ah, não tá não É o pepino Olha lá, o Johnny quer brincar É brinquedo Gente, ele aqui não tem pé mais de nada? Ah, eu acho melhor a gente voltar Tá ficando perigoso Isso aqui não é pé de nada também Filha, cuidado, formigueiro Pérola, o que que foi? Corre, gente Corre Ai, meu Deus do céu Ai, Pérola Ai, gente, corre palhafinha Corre Cuidado, filha Aqui Filha, cuidado Corre palhafinha Corre, corre palhafinha Corre Vai Vai Olha o cachorro Olha o pau quebrando Eita, boa Briga na baixa, rapaz Eita, boa Baixa, rapaz Ai, Pérola Você falou a verdade, Pérola Só besteira Fomos até o final da floresta A gente nunca chegou tão longe Gostei muito de vocês A coragem de vocês, viu? Agora, qual que a gente vai? Agora não vou entrar mais lá não Agora, sabe o que eu vou fazer? De noite Se algum dia eles tiverem coragem de voltar lá à noite Daí a gente volta Depois de muito bate-boca Eu acho que eles não vão conseguir invadir nessa casa, né, palhaço malvado? Não, né? Senão vai dar briga, gente Não pode dar briga, né? Mas é bom saber que tem mais cachorrinhos aqui Porque o nosso maior medo aqui era usar gato e os cachorros Mas pelo jeito eles se dão bem, olha Mas vai cair na porrada no cor e agapas tu não, hein? Bom, gente, ó, o seguinte, ó Vamos terminar esse vídeo E vamos ver se a gente encontra outra floresta Pra gente poder explorar, tá bom? Eu gostei muito dessa floresta aqui Então vamos atrás da floresta Vamos atrás Mãe, eu já vi uma floresta aqui e outra Aonde? Vem cá, me segue Ah, desde casa? Aqui dentro? Vamos lá, então, pra gente ver Vamos lá, palhaço malvado Onde que é essa floresta que a Pérola tá falando? A Pérola tinha razão É, aqui, ó Vamos entrando por aqui, filha, ó Cuidado com as formigas, hein? Vamos ver o que que tem ali de interessante, gente Vamos lá Gente, eu tenho uma floresta mal assombrada Vem cá, me segue A LOL e o Johnny não... A LOL não vai assistir Por quê? Porque é muito perigosa Então tá, LOL Você fica aí que você é café com leite Eu também O Johnny, ele é cachorro de selva Vamos lá O Johnny consegue A LOL também, tadinha Ela quer passear Vamos lá, gente Vamos lá Ó, tem um caminho aqui que eu já tô vendo Não sei quem fez esse caminho Que pena Gente, deixa eu ir na frente aí Vem cá, me deixa o dinheiro Vamos seguir a Pérola, ó, gente O primeiro item que a gente achou foi na caixete De chiclete, né? Mãe vai pegar a Pérola no lixo já Vamos lá Vai Aqui, gente, a Pérola Isso mesmo Não pode deixar o lixinho no chão, tá? Gente, tem bastante pés aqui Mas eu não reconheço nada Nem eu também Cuidado as formigas Uau Vamos, Palhaço Malvado Palhaço Malvado Tá aqui com o Johnny de guia Tem o quê? Nossa, que floresta legal Eu não tô reconhecendo o pé de nada aqui Você não sabe de nada Ai, tem uma casinha Dá pra gente tirar essa casinha Colocar em outro lugar E montar outra Essa casinha aqui tá meio estranha, hein? Essa casinha aqui tá meio estranha Quem foi? Não, vem, vem Calma, Pérola, não corre, Pérola Ela não corre Vem, Pérola Vamos, vamos, vamos Corre, vai, vai A Pérola quando eu falei Só que ela veio alguma coisa O Johnny soltou, gente Segura o Johnny Segura o Johnny Bom, galerinha, esse foi o vídeo É o Largato Esse foi o vídeo de hoje Ele é um jacaré É um jacaré Mas é de mentira Ele é de mentira Palhaço Malvado É de mentira Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Explorando a floresta da nossa casa Tá tendo ver o Pelé Pergunta o que essa galerinha gostou do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Até o próximo vídeo Gente Se você não é inscrito Deixa o like Comenta esse canal E aperta aqui no inscrito E se você quer saber Aonde que é A floresta mal assombrada Você tem que deixar o like E comentar esse canal Porque senão eu não vou não É isso aí Tchau